Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite a sede deste Parque Natural, em Métrola, para mais informações. Na sede deste Parque Natural, em Métrola, podemos obter muita mais informação desta área protegida. No mesmo edifício, também existe um centro polivalente de divulgação que coloca ao dispor do visitante uma biblioteca especialmente dedicada a temáticas ambientais. Se for já a Métrola, não te esqueças de visitar o seu castelo. Nou, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.